salve salve pessoal hoje o tema vai ser assim diferente mas estão pedindo bastante sobre como as cobras defecam por onde sai como que é isso acho que é uma curiosidade do pessoal que quer adquirir né pessoal pergunta assim mas a cobra não tem braço a cobra não tem pé e por onde que sai né então a pessoa que adquirir que tem essa dúvida tá me perguntando e a gente resolveu fazer esse vídeo justamente aí pra tati nessa dúvida de vocês é até muito importante para você que adquirir então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso no final eu vou mostrar o vídeo do bruce que eu consegui pegar assim bem nitidamente com qualidade ele defecando como funciona então vai ser bem didático para você a gente vai falar aqui também sobre você vai ver você vai ver mas antes de a gente começar o vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você tá ajudando a gente sempre fechou então vamos lá roda a vinheta é bom galera como vocês vão ver hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cobras fazem cocô não né eu sou sempre pergunta tá bom tá aí as cobras elas não têm braços não têm pernas mas e aí como que elas fazem cocô por onde que sai tipo não dá para ver um buraquinho né e é sobre isso que a gente vai falar hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como elas defecam vou mostrar o vídeo no final delas defecando então não perde aí beleza vocês vão ver detalhe por detalhe saindo se você tem nojo é não é nojento é simples sabe não é nada melecar nem nada mas é isso então a gente vai falar sobre esse tema com as pessoas me perguntaram me pediram nos comentários do vídeo e me pediram no instagram um tempo e eu vou contar para vocês por onde elas defecam como as defecam como que é se fede se dá muito trabalho para limpar porque muitas pessoas querem adquirir animais e ficam na dúvida de como que são as festas deles beleza vamos lá primeira coisa por onde as cobras defecam por esse lugar aqui a gente vai pegar aqui ó a parte da cauda dela tá tô deixando o bruxo aqui andando à vontade eu sei que ele não tem nenhum perigo tá gente ele não me oferece nenhum perigo conheço muito o temperamento dele já há uns bons anos mas se você tem uma serpente você ainda é novo com ela ou ela é instável não deixa ela muito assim tá ela pode às vezes uma mexida errada te dá um bote no russo tá então tem que conhecer bem o seu animal aqui vocês vão ver a na base da cauda vocês vão vendo aqui vão achar uma escama diferente certo então vocês vão ver um par de escamas diferente essa é a tampinha do que a gente chama de cloaca então assim por sua pergunta mas tá aí cloaca não é aquilo por onde a galinha põe os ovos sim também tá as aves têm a cloaca e os outros répteis também tá alguns répteis botam ovos outros já estão vivos como por exemplo as BCC já parem os filhotes prontos tá e sai por esse orifício também e essa pergunta tá bom mas os filhotes os ovos saem pelo mesmo lugar das fezes exatamente é um único orifício para tudo para ter coito para eles né cruzarem e engravidar fêmea né fazer o famoso né e é por aqui que acontece é por aqui que elas defecam urinam e urinam é por aqui que os filhotes saem mas assim não é tudo bagunçado pelo mesmo canal ele tem algumas divisões aqui dentro tá tem aqui por exemplo o copro deu o uro deu e o procto deu você quer veterinário biólogo for estudar a fisiologia das serpentes você vai ver essa questão aí nós temos o copro deu que é por onde saem as fezes né tem o procto deu por onde reproduz e por aí vai um dia a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso de forma anatômica e aí por aqui que sai as fezes e eles vão colocar a estrutura a estrutura de que vamos dizer assim o intestino aqui para fora para poder defecar e aí a consistência dessas fezes vai depender muito da espécie então temos espécies com os colubrídeos por exemplo são corne milk snake né que as festas mais pastosas mais líquidas já de um um boídeo por exemplo uma bcc meu é um que visão e se você dá um quilo de rato mas aquele um tiro de touroço mas aquele cara que comeu aquela feijoada e ó então assim é importante você saber essa diferença principalmente você quer adquirir uma serpente tá se você tem nojo dessa questão das fezes você tem que saber disso as festas de uma corne snake já fede muito mais por exemplo do que as as festas de uma bcc por exemplo só que as festas uma bcc vai ser proporcional que ela come bem torçudo e o da corne por exemplo vai ficar bem mais pastoso bem mais líquido e o próprio substrato vai absorver se consegue tirar junto com o substrato tá junto com as fezes vai sair a urina e ela sai em duas porções principalmente no rato que é uma pastosa meio que branca e amarela e vocês vão ver aqui na foto editor para a galera bom esse rato são cristais de ácido úrico que eles excretam isso mesmo as secretas da serpente são diferentes da gente um dia a gente vai fazer um vídeo falando sobre as secretas dos animais acho que é bem legal de fazer então esses cristais aí de ácido úrico você não precisa ficar preocupado meu Deus minha serpente tá fazendo cocô branco a ela tá fazendo cocô amarelo não calma isso é uma na verdade uma adaptação que os répteis tem para conseguir na natureza por exemplo perder o mínimo de água possível tá você vai ver que como em cativeiro vão tá bem né hidratados né sobre cuidados humanos vai vir junto uma porção de água tá que ela vai vai colocar junto normalmente a gente põe a bacia de água elas entrou dentro deixa entrar água dentro desse canal que eu falei para vocês né e aí essa água que entra porque eles vão se hidratar põe para fora as fezes e juntos é um pouco dessa água junto tá mas essa essa questão de dos cristais de ácido úrico é uma adaptação que as serpentes tem para perder o mínimo de água possível então ela vai tipo puxar é como se você tiver só urina já viu pedra no rim é tipo uma pedra no rim entendeu que vai fazer tem lá todo a excreta de urina ela vai puxar do máximo de substituído possível e vai compactar toda essa questão de sais minerais que ela não vai utilizar o urato tudo mais e uma coisa muito importante que você precisa saber aí é que ela não vai ficar todo dia igual um cachorro tá as serpentes elas defecam aí de acordo com seu metabolismo e a frequência que ela se alimenta então por exemplo uma bcc vai ficar uma vez a cada 10 dias às vezes 15 dias dependendo do tamanho até uma vez a cada um mês aí tá se a gente for falar sei lá de uma corne e a gente tava comparando já vai ficar a 3 4 5 dias porque é o metabolismo da corne snake é muito mais rápido né e ela se alimenta bem menos que por exemplo uma um boídeo então galera é bem importante saber essa frequência também para você saber a quantidade que você vai limpar aí o seu seu terrário né o recinto dela então agora de toda vamos para a parte que a galera tá querendo aí tá que é o vídeo do bruce defecando tá vocês vão ver como que é parece que tá parindo outra cobra tá mas não vocês vão ver lá a porção de urato ver o líquido vocês vão ver o orifício como dilata né se o que ele é bem fechadinho bem pequenininho ela consegue dilatar muito bem a musculatura para conseguir sair saber que o negócio é mais espesso do que a parte final aí da calda Beleza então foi editor do Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto